Eu posso quanto carinho A gente me pergunta Eu posso quanto carinho Eu posso quanto carinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viva México! Viva México! Que não tem mais de minha pele A deslizamento é uma bonita coisa É um amanecer 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL